Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal, quem não for inscrito Manda aquela vinheta marota que eu vou falar os nomes aqui, ó Daquele jeito, mandar um salve pra vocês aí rapaziada, fui! Rapaziada, a gente tá aí, terminal de cargas, ó O bagulho tá louco aqui, ó Como prometido, vou mandar salve pra geral aí, ó Quero mandar salve aí pro Lipexica, é nóis, mano Mandar um salve pro Guilherme, o irmão do Gustavo e o João, o amigo dele, o amigo do Diogo Ó o mendigo, tava comendo bolacha aqui, ó Feio pra caramba, sério, ó Mandar um salve aí pro Fábio Caíques, deu pior, é nóis, Fábio, meu padre Mandar um salve pro Gotinha Free Fry, é nóis, Gotinha, tamo junto, mano Mandar um salve pro Chapéu Pipas Mano, ele tem um canal no YouTube top Faz uns pipa louco, mano Segue ele aí, quem puder aí Que o maluco representa nos pipa, hein Mandar um salve pro 2M, top também, hein Mandar um salve pro Yuri, da Motorizada Yuri Marreco, tamo junto, Yuri Mandar um salve aí pro Saturno, tamo junto, Saturno Olha os caras que tá passando na mão aqui, ó Mandar um salve pro Igor TV também Tamo junto, Igor, passou na mão do Dudu aqui, hein Mandar aquele salve maroto pro Emanuel Oliveira Tamo junto, Emanuel Mandar um salve pro João Vitor Góis Tamo junto, João Vitor Mandar um salve pro Advil Luiz Tamo junto Mandar um salve maroto pro Pedro Luiz Salve pro Samuel aí Tamo junto, Samuel Marreco Mandar um salve pro João Lucas Barbosa De Ribeirão Claro Do Paraná Tamo junto, mano Galera do Paraná aí, ó Tamo aí, ó, terminou O bagulho tá louco, ó Mandar um salve pro Endro Barbosa Os caras xepanas Tamo junto, Endro Mandar um salve pro Vitorzinho Tamo junto, Vitor Mandar um salve pro Yugi E pro Vitor aí De Ribeirão Pigs Salve pra caramba, sai louco Mandar um salve aí pro pessoal do grupo Rapaziada, a gente tem um grupo no WhatsApp aí Vou deixar o link aí pra vocês aí embaixo Quem quiser entrar lá, beleza Só a resenha Pro Gustavo Fialho Do grupo também Pro Arthur Meirelles Do grupo Arthur Eu não encontrei o Liot aqui, mano Mas gravei vários vídeos com os mendigos aqui Gravei vídeo já Com todo mundo O bagulho tá louco aqui, mano O bagulho tá louco Mandar um salve também pro Pedro Gabriel Tá no grupo lá do Do WhatsApp Tamo junto, Pedro É nóis, mano É isso aí, rapaziada O bagulho tá louco aqui Olha, só capixaba Olha, o David só faz merda na vida Cortou pra caramba hoje, hein Representou hoje Quanto, David? 25 25, mano E cortou mesmo, hein Cortou mesmo Agora o mendigo aqui, ó Os HIT aqui, ó Fala, fala Fala, fala Quanto você cortou? Quanto você cortou? Cortei uns 8 8 Tá bom, tá bom Representando Não tá segurando mais, né, mano Não segura, velho A minha não era assim grande Minha toda branca Vai segurar mais? É Peguei não, não puxei Ó E hoje tá fraco Ó, tá cheio de ganhar Vai passar Cássio Nossa E liga na mão do moleque ali, mano Por tanto de... De xepa Olha Cê é louco Será que o moleque xepou, mano? O moleque xepou demais, hein Vai ficar no alto, hein Rapaziada, o bagulho tá louco aqui, velho Não paga um pipa, mano Não paga um pipa Lembrando aí, mano Que vai ter sorteio no meu insta Todo dia 15 Todo dia 30, hein Não me segue no insta Já aproveita e siga aí Que o bagulho vai tá louco Tomou, David? Tá bom, tá bom, mano Tá bom Cê é louco Pensa num vento gelado Tá aqui Vento tá gelado, né, velho Tá Peraí, eu vou erguer Pega aí E vê esse peito aqui Oxi Manda pro alto, manda pro alto Tá rasgado Vai embora, vai embora, vai embora Vai assim mesmo Com esse vento, filho Vai assim mesmo Tem que ir durante Vai durante Tá fraco, né, velho Tá fraco, mas tá da hora Brincadeira, hein, rapaziada Tá da hora demais, velho A gente tá mandando busca só nos desavisados ali atrás Ali, ó E passando, filho Tá da hora Aí os caras às vezes pedam nos dedos Aí, 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 aí não tem perdão Mano Que frio, velho A gente linha na perna aqui, mano Passou, passou Tá fraco Olha os direitos autorais A gente já perguntou se tava tendo alguma coisa no eucalipto Eu fiz um 360 aqui Os caras tudo doido lá Do Amigos Pipas lá Os caras perguntou se tá tendo alguma coisa no eucalipto Eu mandei um videozinho Então os caras estão mandando mensagem aqui no grupo Ainda tá cedo Duas horas Ou se vim tá chegando Se não já era E assim os caras já catam pipa Já passa o outro Já corta Olha o peixinho vindo aí Olha que merda Você viu que merda? Você é louco, mano Você não tá muito longe não, filho? Os caras aqui da rua tá Fica ligeiro, hein? Rapaziada, não deu pra xepar, mano Tem muita loucura Aqui tá na linha do outro, ó Sai daí, Lucas Vai bater na sua, Lucas Os caras, mano Saiu, Lucas Mano, o que que esses caras tá fazendo aqui, velho? Cadê o seu dono? Olha lá, cortei Cortou, cortou, cortou Mano, olha esse cara atrás da raio Tanto de negra atrás da raio, velho Cadê o seu, Du? Eu já tô fodido ali, já Cadê o seu, louco? Cadê a minha linha, meu Jimmy? Tu viu? Gravou a tua linha? Gravei, pô A do Alice Não puxa não, Alice Aí Du, aí o outro vai te levantar Tchau, tchau Vai pra trás, vai pra trás Nossa, velho Não deu nem tempo, velho Não deu nem tempo Falou que chegou O Wesley ergueu com o chicotão da foda Ele passa chicote no cara e ficou descarregado Tchau Na primeira Aí eu fui lá Entrei no cara, a linha colou Eu vi que a linha colou, só largueza Tchau Ele ainda foi pra você, né? Eu falei, para Depois eu cortei mais três Ah, os caras inventam desculpas, né? É, cortei mais três Depois foi Eu, eu e o Jorge Ó, mas lá é totalmente diferente, mano É melhor? Não falta, só você que busca É, é bom pra buscar, né? É bom pra buscar, né? Eu só ia aqui mesmo pegar na minha rapela Descarguei, cortei o pipa E roscou no fio E já era Ah, você foi lá também? Safado Oi, rapaziada Oi, oi Não para um na linha, velho Meu Deus do céu Rapaziada Vou jogar o pipa aqui Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Até o próximo vídeo aí pra vocês